Você, o encarne com o Bolsonaro, quando foi que você sentiu, hum, isso aqui vai dar ruim? Foi um pouco antes do meio do ano, do primeiro ano de governo. Eu já tinha, assim, quando o Bolsonaro chegou ao poder, ele se sentia menor que a cadeira. Então ele precisava de muito suporte, porque ele se sentia inferior. Só que ele rapidamente foi crescendo de um jeito que ele passou a se sentir maior que a cadeira. E quando você se sente maior que a cadeira, você se sente maior que a Constituição, maior que qualquer lei, maior que qualquer outro poder. Aquilo começou a me apavorar, aquilo começou a me apavorar. Ele nunca foi de ouvir muita gente, mas a minha ele ouvia, nessa época já parou de ouvir também, mas até meados do ano ele ouvia. Eu conseguia falar com ele, eu virei líder, inclusive, porque eu dei um esporro nele por telefone, na casa do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia ouviu, e o Davi Ocolumbre também, e ele falou assim, é assim que você fala com o louco? Quem falou isso? O Rodrigo Maia. Ele perguntou, é assim que você fala com o louco? É assim que você fala com o louco? E você respondeu o quê? É. É a linguagem que ele entende, tem que ser assim. E aí eu tava pronta já, ele já tinha me garantido, porque eu participei da articulação para o PSL apoiar o Rodrigo Maia, que o PSL tava querendo se juntar com o PP do Arthur Lira, e naquela época a gente furou o barquinho do Arthur, e eu que articulei tudo com o Rodrigo Maia. Entendi. Então ele tinha me garantido a liderança da maioria, que é o presidente da Câmara que disse, e acabou, é a maioria. Sim. E tava tudo certo, porque também eu fiz um gesto pra ele, que eu tinha pedido a comissão de tributação, de finanças, por conta da reforma tributária, que eu achei que ia passar naquele ano. E aí pra fechar com o MDB na época, o MDB exigiu exatamente aquela comissão, e eu abri mão. Aí o Rodrigo falou, pô, essa menina sabe articular. Eu fui lá, tá, não sei o quê, tá, eu vou dar a liderança da maioria. Quando ele ouviu, ele falou, não, você tem que ser líder de governo. Pergunta. O Rodrigo Maia ouviu você falando ao telefone e diz, é assim que você fala com o louco? Aliás, são duas perguntas. A primeira, o Bolsonaro é visto até hoje como um louco por boa parte da classe política? E a segunda é, pra você, ele é louco? Pra mim ele enlouqueceu. No começo ele não era. Eu vi a verdade nos olhos do Bolsonaro na campanha. Assim, eu vi algumas vezes ele se emocionar no meio da multidão. Eu vi algumas vezes ele ser gente. Algumas vezes você ouviu sendo gente. Eu ouvi. Imagino que seja... E as outras vezes você ouvia? Tem vezes que eu não tava perto e preferia não estar. Por exemplo, eu nunca estava onde os filhos estavam, desde a campanha. Ou eram os filhos ou era eu. Eu não me misturava com aqueles patetas. Mas, assim, não. O Carlos eu vi uma vez na vida, uma, quando eu fui na casa do Bolsonaro no Rio de Janeiro levar a Viviane Sena, que era minha indicada pra ser ministra da Educação. E aí, o que eles fizeram? Atravessaram aquele idiota do velho, os filhos. Sendo que a gente já tinha fechado com a Viviane e com o Mozart. Então, assim, olha o que a gente perdeu. Teve um outro caso do William Wack. O William Wack foi, eu convidei ele pra ser o MRE. Relações Exteriores. Ele topou. Topou? Topou, topou. Curioso. Quando ele tava se organizando pra ir pra Brasília, eles atravessaram aquele imbecil do Ernesto Araújo. Então, essa coisa que os filhos tinham ali, aquilo me apavorava. E eu, assim, eu... Você tá me dizendo, então, que os filhos do Bolsonaro são, ao mesmo tempo, foram, né? O calcanhar de Aquiles do governo e a péssima influência ideológica, né? Porque o governo do Bolsonaro tinha isso, né? Tinha o posto Ipiranga, que ele chamava o Paulo Guedes, por exemplo, e havia os seus representantes meramente ideológicos, como o Ernesto Araújo, né? Sim. Isso vinha através dos filhos dele. Vinha através dos filhos, nesse momento em que ele se sentia muito pequenininho, né? Que foi aí até meados do primeiro ano. Depois que ele se sentiu maior que a cadeira, os filhos começaram a ter menos influência dentro do governo. Apesar de que aquela coisa do gabinete do ódio, aquilo se manteve o tempo todo, né? Mas também eram os filhos que cuidavam, né? E alguns funcionários ali, alguns servidores, né? Comissionados. Então, no início, na formação do Ministério, teve muita influência dos filhos. Muita, muita, muita. E como eles tinham raiva de mim, sempre tiveram ciúme, raiva... Eu vivia tretando com o Eduardo, eu vivia saindo na imprensa... As indicações que eu fiz, que eram ali das melhores do governo, eles atravessaram. Só porque eu indiquei. Imagina um Mozart, ministro da Educação, tendo como conselheira Viviane Senna. Pelo amor de Deus! Um MRE, William Wack, não aquela besta quadrada do Ernesto, que só fez a gente passar vergonha. Mas os filhos, tudo que eu ia trabalhar, eles tosavam. Não conseguiram na reforma da Previdência porque eu tomei no peito. Falei, é minha. Vou fazer. Vou aprovar esse negócio aí. E saí viajando o Brasil inteiro, botando empresário pra apoiar, pra fazer propaganda de graça pra gente. Levamos gente pra Paulista, um milhão de pessoas pedindo pela reforma da Previdência. Nunca se viu no mundo um negócio desse, né? Porque geralmente é contra. O pessoal vai pra rua, mas... Esculhambar. Então foi um trabalho bem legal de comunicação. Montei um QG, botei a equipe do Paulo Guedes trabalhando comigo, mais uma equipe de comunicação pra fazer, pra produzir material pros deputados na linguagem da região. E ó, trabalho, trabalho. E a gente conseguiu com votos da oposição. Eu falei pro Bolsonaro, vou conseguir com votos da oposição. Ele falou, duvido. Falei, então me aguarde. Então vamos lá. Antes da gente seguir com o... A gente tá no apogeu, vamos pra queda daqui a pouco. Vamos pra queda. Eu tô vendo você falar aqui, você já tá falando como candidata. Não, eu falo assim mesmo. Como candidata. Não! Eu falo assim mesmo, eu acho que eu sou então uma eterna candidata. Eu só quero entender o seguinte, eu quero entender como é que você faria, já que você falou que tem 70% de chance de você se candidatar à vereadora. Se você se candidatar à vereadora, você vai apoiar Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo pra reeleição. Eu vou apoiar de qualquer jeito. Que vai estar no palanque com o Bolsonaro, com o Carlos Eduardo, Flávio. Você vai subir no palanque com eles? Você sabe que eu pensei muito nisso. Essa é uma das coisas que mais me pega, assim. Apesar de que o Bolsonaro pra mim hoje já é página virada, já deu o que tinha que dar, sabe? Mas ele é uma influência grande e a gente vê aí pelas manifestações que ele faz. Os 20% que estão ali com ele, seguem com ele. A última em Copacabana foi em Radinha, né? Dois quarteirõezinhos. Aqui em São Paulo foi grande. Não posso deixar, porque é um fato, né? Ele é uma influência política. Claro. Independente de estar inelegível, ele tem essa influência. Eu vou apoiar o Ricardo de qualquer jeito. Acho que o Boulos é muito ruim pra São Paulo. A gente teve uma experiência muito ruim com o PT, que foi com o Haddad, quando ele foi prefeito. E aí, de tanto matar nisso... Mas o Boulos não é do PT, né? Não. Mas vem com o PT. O Boulos é o candidato do PT. É o candidato do PT. A história dele também o precede. Mas você acha que a prefeitura do Nunes é boa? Faz um bom trabalho? Eu acho que ele faz o dever de casa. Assim, ele tá fazendo o dever de casa. Claro que pode melhorar muito. E, óbvio, que eu vou meter o bedelho nisso se eu estiver lá, né? Pra ajudar. Acho que tem que ter um projeto de longo prazo pra São Paulo. Independente de quem seja a pessoa. Aliás, tinha que ter pro Brasil, né? Mas vamos ficar em São Paulo, né? Um projeto de 25 anos pra São Paulo, né? Um acordo entre entidades políticas que, independente de quem estiver lá, aquele macro será feito. São Paulo é um país. Não dá pra tratar. Como cada quatro anos muda o negócio, né? Agora é assim. Depois é assado. Então, acho que o Ricardo Nunes faz o dever de casa certinho. E eu cheguei à seguinte conclusão. Eu sou Corinthians. Você torce pro Flamengo? Sou Flamengo. É. Então, Corinthians e Flamengo. Quando os nossos times estão em campo, a gente grita e xinga o outro e tal. Mas quando o Brasil vai jogar, todo mundo torce pro Brasil. Então, eu tô lidando mais ou menos assim com essa situação. É claro que não vai... Ai, beijinho, abraço. Não. Mas você subiria no palanque com o Bolsonaro e os filhos dele pra apoiar o Ricardo Nunes? Cara. Eu não sei te responder isso ainda. Porque, assim... Porque é uma coisa... Porque pragmaticamente na política, eu deveria dizer pra vocês, sim. É uma coisa pragmática, é da política. Muitas vezes o político é inimigo e tal. Daqui a pouco, tá no mesmo palanque. Pois é, porque você tá se contradizendo. Não, não tô... Eu tô em dúvida. Eu tô em dúvida sobre isso. É, porque você falou assim... Ah, a metáfora que você fez é... Eu sou Corinthians, você é Flamengo. E se a seleção joga, a gente torce junto. É por um... Entre aspas, um bem maior. Só que uma coisa é você ser Corinthians e eu ser Flamengo. E a gente torcer pela seleção brasileira. Outra coisa é você ser Corinthians e eu ser Flamengo. E a gente brigar e se ofender e ter um... Eu te minate, sabotar no trabalho, ofender a tua honra, falar do teu corpo, ser completamente misógino com você e depois falar, vamos torcer pelo Brasil junto? É, não, não é bem assim. Não? Não, não é bem assim. Porque, veja, a gente tá falando de uma série de entidades políticas ali que estão se misturando, né? Quando eu falo assim, o jogo da seleção brasileira, é porque realmente é uma coisa muito maior. Do que o Fla-Flu ou o Corinthians e Flamengo. É uma coisa muito maior do que isso. Então, assim, eu gostaria de estar ali? Não. Não. Pragmaticamente, eu deveria estar ali? Sim, deveria. Entendi. E a gente vai se encontrar em algum momento... Se der pra gente subir assim, um sobe num palanque, outro sobe no outro dia, fica melhor. Tchau, tchau. 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 O que é isso?